Olá minhas amores, olá meus amores e hoje aqui no vídeo de hoje a gente vai mostrar como é o meu segundo canal Bem gente, o nome do meu canal é Emelie Morgana Mendes da Silva Calma aí Emelie Morgana Mendes da Silva Esse daqui é o meu canal, gente Tem mais canal aqui pra cima, calma aí Aqui Calma aí gente, tem que entrar ali Aqui Esse meu canal tem vários vídeos Abadida de doando Que ximini tá dançando o passinho do mexicano Arriba, abarro, arriba Abarro, alisar, alisar em cima Arriba, abarro, arriba Abarro, alisar em cima Arriba, abarro, arriba Arriba Arriba, abarro, alisar em cima Arriba